Eu acho que é fundamental o PT e os partidos aliados, com a candidatura do senador Helio Costa ao governo do Estado, nós conquistarmos o governo de Minas, porque isso vai dar a possibilidade de fazer as mudanças sociais que o Lula já fez no Brasil, também no nosso Estado. Infelizmente, no último período, nós tivemos avanços sociais enormes no Brasil como um todo, mas não tivemos em Minas Gerais, no mesmo Rio, porque aqui tinha um governo neoliberal. Então é fundamental ter essas duas vitórias simultaneamente, da Dilma lá e do Helio Costa como vice do PT, com o Fernando Pimentel Senador, aqui em Minas Gerais. Muito obrigada.